Seja bem a né pessoal É um vídeo de origem Vocês sabem Eu tenho muito conteúdo pessoal Eu tenho muito conteúdo do mundo pra sair Eu tenho conteúdo de gavata 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 Eu não sei o que é isso Eu já vi Eu já vi Seu nome é Overse E vamos falar sobre ele O nome dele é Sanftar O nome dele é O nome dele é Ele é Ele foi criado por MyCode Ele já Ele foi da Flash Ele foi inimigo do All West Ele foi inimigo do All West Ele estava muito Só foi de dois mil e pouco Então É um piloto Que seu nome Tem uma ação em terceiro mundo Que a atenção em caça Já dos pessoas Toda a grafia É de velocidade máxima O seu avião é digito pelo país Que seu pai Então eu assisti Eu descobri que poderia derrotar O inimigo 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 A vida O inimigo O inimigo O inimigo Tem uma dedução já Eu falo pra vocês Eu também vou falar sobre o Skype Porque eu quero fazer review e mostrar A live O livro do Flash O Squig Que é a filha do Junk X Seu caso Eu faço um vídeo pra vocês X também É Vamos falar, né Pessoal, vamos das mídias Tem um lugar que eu apareceu Vocês sabem quem eu fui? E... Quais comentários? E... O que é importante de mim é ver Quem é? Quem é? Quem é aceitar o que é? E eu deixo vocês com um vídeo de hoje Um vídeo de personagem da Marvel DC Ou... Ok, anime não muito Porque eu não entendo muito de anime Não assisto muito, tá? Poucos animes gostam de uma outra Mas... Tudo agambo, mas tá agambo de que tem de bem em meia sagas Pessoal, é claro, vocês sabem quem é Elf The Flash Ele foi interpretado por... Gutsgust O... 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 é spoiler, eu já mandei é spoiler, já tem 3 anos, mas tá bom mas, vocês querem ver tem no meu canal, postei tem muita visão de flash baixado editado já baixado no youtube que eu achei e eu vou colocar nos vídeos de saftar e acho que até de saftar, acho que vale a pena um pedaço de potência mas é pro final vou deixar baixar alguma coisa de saftar e vou colocar na edição galera o vídeo o que é que você faz é inscrever no canal, assinar e comentar né, falar quem você se você aceitou também que isso aqui é o flash que ela ta aí seu quem revira essa HQ aqui? metade dessa aqui tem video region não só tem video region, 2 que eu vou gravar ainda está editado muitos não tem que eu vou acho que até fazer acho que esse aqui vai dar acho que esta aqui disponível comendo na banca e tchau e a data seguindo o vídeo pessoal não quero me derrubar muito mas faz 2 ou 3 meses que eu ganhei esse tipé vai ter pé ruim, o tipé é bom mas se pai jogava a música vai tchau 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 tchau